Olá, está no ar mais uma edição do programa Malu Rodrigues Visita. E eu saúdo a você da cidade de São José do Rio Preto e a você da cidade de Bauru. Obrigada por estar comigo nestas visitas. Acompanhe o que preparamos para esta semana. Boa noite. É justamente modelar o cabelo, sustentar essa modelação. Foi sempre a minha vida, foi toda focada em eventos e na área de gastronomia. Se você é apaixonado por rock, venha para o nosso planeta. O programa está imperdível. Não saia daí, eu volto já. O Fantástico Corpo Humano Exposição internacional vista por mais de 20 milhões de pessoas no Rio Preto Shopping. Uma exposição internacional imperdível em curta temporada no Rio Preto Shopping. Ainda dá tempo de estudar na única faculdade com GC4 de Rio Preto. Vestibular continuado de inverno 2014, Unilago. Ligue e agente sua redação. 3354-6001. Faculdades Unilago. Nada supera o conhecimento. Você que está pretendendo construir, reformar ou pintar seu imóvel, faça seu orçamento com a empresa Comando Projeto e Construções. Há 34 anos atuando no mesmo ramo de construção civil. Na Comando Projeto e Construções, você encontrará todos os profissionais adequados para a sua obra, serviço de engenharia e todos os profissionais do básico avacabamento, inclusive reforço estrutural. Há 15 anos a Bela Capri inovou ao oferecer sabores finos a uma pizza, mostrando que pizza não é tudo igual. Suas receitas criaram uma nova categoria de pizzas, conhecidas como pizzas gourmet. Bela Capri Pizza e Pasta. Ligue 3214-9999. Aqui no programa Malu Rodrigues Visita, você aprende as melhores receitas com o nosso chefe português, Eduardo de Castro, no quadro Bom Apetite. É com você, chefe Eduardo. Braile Biomédica apresenta... Bom Apetite com o chefe Eduardo de Castro. Olá, estamos de volta, então vamos trabalhar aqui hoje um sashimi de salmão. O que vamos utilizar são alguns produtos que não são normais no dia a dia, quando você vai a um restaurante japonês, mas que os vamos utilizar de uma maneira dessa viagem que eu chamei, uma viagem pelo Oriente, as influências portuguesas em Macau. Tenho aqui um salmão fresco, como vê, este ainda está com a capa. E porquê que está com a pele? Está com a pele porque eu queria vos mostrar o que é que eu vou usar lá na frente. Eu simplesmente com esta pele que retirei aqui deste salmão que eu vou usar agora, já está aqui, lindo, limpo, eu fiz um chip. Tenho aqui o salmão, sem nada, sem temperar, sem absolutamente nada. E, portanto, eu vou cortar ele assim, aqui a meio. Reservo esta. A outra vou cortar em fatias muito finas, como é habitual, mas só metade. Com este pedaço aqui, eu retiro-lhe esta pontinha, que pode dar depois para fazer uns aperitivos. Tudo se aproveita na cozinha. E vou fazer uns mais grossos. E esta aqui, vou dividi-la a meio. E vou fazer quadrado. E, portanto, temos aqui o shoyu, que nada mais é do que uma base de vinagre. E ele é que permite que se faça essa marinar e dê uma cozedura, neste caso, no salmão, e que lhe é mais agradável à boca. Deste shoyu, temos aqui uma redução de shoyu. Reduções é simplesmente ir em fogo lento, deixando que o álcool evapore, neste caso, o que é de origem do próprio vinagre, ele vai reduzindo, se coloca uma pequena colher de açúcar e se vai reduzindo. Eu escolhi umas nozes e escolhi um mel para um primeiro molho que vai ser colocado no prato. E um segundo molho, vou buscar a pimenta. Fiz aqui um molho, simplesmente de dedo de moça, batido, com azeite. Aqui está, bastante forte. Tenho uma pimenta do reino branca, tenho um pouco de sal e volto a ter o mel para misturar. Ou seja, nós vamos fazer uma pequena viagem para acompanhar o quê? Todos estes ingredientes que eu tenho aqui, que são verdes. Escolhi o nosso mais tradicional fruta brasileira, a manga, em duas texturas. Uma com um super remo, um cremezinho e ela cortada. Tenho aqui ervas frescas, flores, a nossa pele que foi colocada em chip. Portanto, vamos fazer o primeiro, o shoyu. Um pouco de mel. Nozes. E vamos fazer agora o picante. Pimenta, que é da base de dedo de moça. Um pouco de mel. Um tudo ou nada de sal. Tenho aqui uma régua cerâmica. Pegue o meu molho picante. Lembram-se da manga. Aqui está ela. E neste vou passar um pouco de azeite extra virgem carbonell. E termino no centro, com um pequeno boquê em homenagem ao oriente, com as cores do oriente. No seu interior vou usar a nossa redução e terminar de temperar toda essa nossa delícia. Bom apetite. Braile Biomédica apresentou... Bom apetite, com o chefe Eduardo de Castro. E também aqui no programa Malu Rodrigues Visita, você tem as melhores dicas de saúde. Doutora Valéria Braile, cardiologista aqui do Instituto Domingo Braile. É com você, doutora Valéria. Alimentos termogênicos são os alimentos que vão fazer o nosso organismo aumentar a temperatura. Quando o nosso organismo aumenta a sua temperatura, fatalmente precisamos lançar mão de alguns mecanismos que nos resfriem. E isto faz gastar energia. E a partir do momento que gastamos energia, acontece aquela coisa que todos nós desejamos. Queima de calorias. Então existem alguns alimentos que nos ajudam até a emagrecer. Principalmente eles, são das famílias dos estimulantes. Os velhos conhecidos como as cafeínas. Outro alimento também bastante rico em termogênese é o cacau. O gengibre também é bastante termogênico. Por isso que a gente às vezes toma um quentão, que não precisa ser com pinga. Pode ser só um chá de gengibre. E já te dá aquela sensação de calor. Então, fica aqui a nossa dica de hoje, que devemos instituir alguns desses alimentos termogênicos em nossa dieta. Porque além de nos ajudar a queimar calorias, nos dão mais disposição também. Ficamos com mais energia para o nosso dia a dia. É logicamente que vamos ter um melhor resultado quando associado à atividade física. Que é a nossa grande amiga. Fica a dica de hoje. E o nosso consultor de oftalmologia, Dr. Guilherme Kiu Júnior, é quem dá a dica de saúde ocular. É com você, Dr. Guilherme. Oi, Malu. Nós, como oftalmologistas, estamos mais preocupados com a visão. Nós sabemos que no dia de hoje, os jovens e até os adultos estão com comportamento compulsório em relação aos tablets. Notebooks e smartphones. O que está acontecendo mais frequentemente é que as pessoas ficam horas à frente desses aparelhos e doenças estão aparecendo devido a isso. O que existe mais frequência é a manifestação do olho seco. Sabe-se hoje que as pessoas, quando estão à frente desses aparelhos, piscam menos. E com isso, elas desenvolvem um problema de olho seco. Outras doenças estão aparecendo como cansaço, principalmente o cansaço da visão, devido ao uso excessivo desses aparelhos. Nós recomendamos que após um certo tempo à frente desses aparelhos, as pessoas devam ficar de 10 a 15 minutos com os olhos fechados. Isto é, após uma hora, todos deveriam permanecer com os olhos fechados. A nossa grande preocupação é com as crianças e os jovens. Nós recomendamos que crianças abaixo dos 4 anos não devam ser expostas ao uso desses aparelhos. Acima dos 4 anos, apenas com muito critério, as crianças poderão utilizá-los. Essa é a nossa dica de hoje, Malu. E o Public Hair Carlinhos Demar, que tem uma nova profissional. É a Irani. Ela é especialista em cabelos curtos, assim como os meus. Ela os deixa mais volumosos e com uma escova que dura dias. Acompanhe. A dificuldade das pessoas que têm cabelo curto é justamente modelar o cabelo, sustentar essa modelação. Fica um cabelo mais arrumadinho, mais festa, principalmente quando tem as festas. Não fica um cabelo modelado, valorizando o corte. É difícil encontrar a cabeleireira que faz, é o que elas me falam. Você tem muita paciência, porque na realidade parece que você vai enrolando fio por fio, porque inclusive o cabelo ganha volume, né? É, eu vou fazendo mechinha por mechinha, parece que foi esbob em cada camadinha. Depois eu desmonto ele, estilizando, e ainda faz o formato que a cliente gosta. Irani, esse cabelo é muito bacana para aquelas senhoras que já começaram a perder ou que têm o cabelo fininho igual o meu, porque dá a sensação de que a gente tem muito cabelo, né? Muito cabelo. Quem tem pouquinho cabelo sai parecendo que está com a cabeça cheia. Porque ele fica bem modeladinho, sustenta a raiz, dá firmeza na raiz. E aí, no caso de quem tem bem pouquinho cabelo, dá uma desfiadinha na raiz, aí ele fica mais cheio, mais sustentado e dura bastante. Olha, e isso que eu ia falar, para quem tem que estar sempre arrumada como eu, ou para quem gosta, porque tem senhoras que gostam de estar arrumada todos os dias, são extremamente vaidosas, esse cabelo a gente dorme e acorda, ele está igual, né, Irani? Está arrumadinho, é fácil, depois você dá um jeitinho. Você cortou também o meu cabelo para ajeitar, você faz outras coisas também, inclusive sobrancelha, maquiagem? Faço sobrancelha, reina na sobrancelha, maquiagem, corte, coloração, luzes, plástica de fios progressivas, tudo. Então aproveita e convida aquelas suas clientes para saber o endereço novo seu. As minhas clientes que não sabem onde eu estou, estou no Public Hair, Carlinho de Marque. Então obrigada, Irani. Eu que agradeço, Marlu. Obrigada, Irani. Olá, sou Luiz Ricardo Bertazzo, sou Cristina Ecologista da Clínica Mulher, São José do Rio Preto. Estou aqui para falar sobre a qualidade da água que a gente usa aqui. Nós tivemos a indicação da Roquem por amigos e o pessoal da Saudade Marinha veio para apresentar o produto deles. Nós gostamos muito, a água não tem sabor de nada, deixa ela totalmente insípida e com um sabor de pureza mesmo. Com isso a gente usa a Roquem já está passando mais de 4 anos e estamos muito satisfeitos. Como sabemos, a importância da água na saúde é muito grande. Uma água pura determina muitas vezes situações de saúde pensando em infecções e outras coisas. E que nem sempre a água que entra pela nossa torneira é totalmente pura. E ele consegue deixar a água totalmente sem contaminações. E nós aqui da Clínica Mulher indicamos a Roquem da Saudade Marinha. Um abraço. Deco Lima e Beto Puccini, lá da cidade de Olímpia, promovem a festa Encontro de Gerações. E nós fomos até Olímpia bater um papo com o Deco, que nos trouxe em primeira mão as novidades dessa que promete ser uma grande noite. Foi sempre a minha vida, foi toda focada em eventos e na área de gastronomia. O Beto também na área de eventos, também na área de gastronomia. E com o decorrer dos anos cada um se separou. E num encontro recente entre eu e o Beto, a gente estava conversando, surgiu através de um amigo a sugestão que a nossa cidade está bem carente de eventos, de festas boas. E trouxemos esse Encontro de Gerações para a Estância Puccini, do Beto Puccini. Que já é super conhecida. Sim, é onde se realizou grandes eventos, como o Festa do Patrão, o Festival do Folclore, era realizado também lá. Então, dia 9 de agosto, aproveitando o 50º Festival do Folclore Nacional de Olímpia. E o século. Exato. Então, eu acho que uniu as duas coisas e estamos oferecendo para a cidade de Olímpia, para a região. São José do Rio Preto, onde nós tínhamos bastante gente que viu nos nossos eventos. Então, a gente aproveita para convidar a todos. É um encontro de gerações, realmente. É uma coisa assim, é um evento pequeno, né? Então, quem quiser ir tem que se adiantar, né? É, tem que adiantar. Pode procurar informações através do blog da Malu, através do meu Facebook, através do Facebook do Beto. Isso já está sendo divulgado também amplamente nas redes sociais, em São José do Rio Preto. As pessoas já nos conhecem das festas antigas. E a galera nova, que também, se quiser participar, está convidado, faz o contato Vimbox, através de Facebook. Eu acho que hoje é o melhor nível de contato entre as pessoas. A gente dá as devidas informações mais detalhadas, né? É, mas o que ficou mais gostoso é que você amadureceu na gastronomia. E essa festa vai ter esse detalhe bacana, que vai ter uma gastronomia bacana, né? Ninguém vai passar fome lá, não, né? Com você ninguém passa fome, né? Nem sede, gente, nem sede. O intuito do evento é justamente oferecer um serviço diferenciado. Tanto na área de entretenimento e música, que vem de DJ Mancha, em São José do Rio Preto, e de DJ Marcos, que é residente. E aí nós preparamos um grande coquetel de entradas, de frios, de canapés, uma coisa bem diferenciada, bem farta, para que as pessoas estejam na festa e curtam com calma. E, no decorrer da festa, mais no decorrer da madrugada, é o Pasta Show, que é o Festival de Massas Italianas. Pedro, que é a assinatura do cardápio do evento, é do meu chefe Pedro, vai estar presente também nesse evento. E é onde, também, na madrugada, é onde o pessoal é mais aquele gás para finalizar a festa, né? O lado gastronômico, o apelo gastronômico, além do apelo da festa, de todo o glamour da festa, da toda a expectativa que está se gerando, a gente vai também dar um upgrade na parte gastronômica. Então é uma festa noturna mesmo, começa às 11 horas da noite, e a balada ocorre até às 5 horas da manhã. Então a gente se vê lá, Deco? Com certeza, eu convido novamente, principalmente vocês, o Malu, o Concon está presente, que também vai estar presente no evento. E aguardo a presença de todos. Obrigada. Abração. Você está assistindo o programa Malu Rodrigues visita aqui pelo NET Cidade. Acompanhe também o nosso blog, que é atualizado diariamente, a melhor agenda da região. MaluRodrigues.tv.br. Siga-nos no Facebook, o endereço aqui na sua telinha, e siga-nos também pelo Instagram, o endereço aqui na sua telinha. E não saia daí, é um minutinho só, eu já volto. Este mês, as Óticas Diniz vai dar uma oportunidade incrível para você renovar o seu visual. Traga seus óculos velhos ou quebrados e ganhe R$ 100,00 de desconto na compra de óculos completo, lentes e armação. Isso mesmo, R$ 100,00 de desconto para todas as marcas. Aproveite esta promoção imperdível e renove o seu visual. Só a Ótica Diniz dá essa oportunidade para você. Traga seu óculos velho ou quebrado e ganhe R$ 100,00 de desconto. Óticas Diniz, a maior e melhor rede de óticas do Brasil. Olá pessoal de São José do Rio Preto, pessoal da Academia Swim Gym. Sejam bem-vindos à Metodologia Gustavo Borges, mais novo parceiro da nossa metodologia, do nosso trabalho. Espero que vocês gostem bastante. Vamos fazer um trabalho muito interessante, muito focado no desenvolvimento dos filhos, dos alunos, dos adultos e todos vocês que estiverem em contato com o nosso método e com a Academia Swim Gym. Grande abraço a todos vocês. Um prazer. O doutor Carlos Figueiredo, referência mundial em cirurgia de catarata, está atendendo em novo endereço. Avenida José Munia 6350. O Dólios Hospital Dia, um dos centros cirúrgicos de oftalmologia mais modernos do Brasil, oferece aos pacientes os melhores equipamentos para exames diagnósticos e os mais modernos aparelhos para cirurgias, além de uma equipe altamente capacitada. Mais informações, 3201-9999. Dólios, referência máxima em oftalmologia. Confiança e experiência. Aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974, no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Vem aí a terceira edição do Planeta Rock. E o lançamento aconteceu lá no Vila Dionísio. Acompanhe a matéria. O Paleta Rock, esse ano, vem com um conceito diferenciado, uma ampla área de camarote e área VIP, que vai ser tocada pelo Bar Vila Dionísio, que é referência no rock hoje no estado de São Paulo, né? Sem dúvida nenhuma. E o concurso das bandas, que sem dúvida nenhuma, é o diferencial do evento, que é esse projeto apoiado através do ProArc. São quatro dias de evento? É isso, Malu, são quatro dias de evento, de 6 a 9 de agosto, no recinto de exposições em São José do Rio Preto, no dia 6 o Detonautas, dia 7 Raimundos, dia 8 o Ira e dia 9 o Traja Rigor. E tem um forte apelo de responsabilidade social esse ano também? É, esse ano nós temos uma parceria aí com algumas distribuições de caridade e a pista é um quilo de alimento não perecível. Então a gente pede para toda a galera do rock, que é apaixonado pelo rock, que comece já a se mobilizar, a gente vai abrir uma rede de mercado para trocar os ingressos, né? Então seria super importante já começar a fazer isso aí, porque esse ano, como a gente tem bandas de atrações a nível nacionais, nos quatro dias de evento, esses ingressos podem ser um pouco limitados. Então vamos ser generosos, né, pessoal? Nada de mandar sal, né? E quem quiser pode ser 5 quilos também, né? Com certeza, vamos ajudar aí. E eu tenho certeza que a galera do rock é apaixonada por esse segmento. E a pista sendo aberta, a gente pretende colocar lá um pouco de 10 a 15 mil pessoas, sem dúvida nenhuma, no planeta rock esse ano. André, esse é mais um projeto que acontece aqui na nossa cidade, pelo PROAC, que é o Programa de Incentivo à Cultura. É difícil aprovar um projeto? Olha, Nalu, eu sempre falo assim, a fama hoje é uma empresa especializada na elaboração e produção de projetos dessa natureza. Isso é um trabalho de uma longa data que a gente vem trabalhando. Então o Estado hoje, a Comissão de Análise do Projeto PROAC, tem que entender que esse projeto traga acessibilidade ao público, aos produtores, às bandas que vão participar. E o planeta rock reúi todos esses visitos, né? Eu quero aproveitar a sua pergunta e dizer que o PROAC hoje tem sido um programa de excelência em todo o Estado de São Paulo e em várias cidades. Então isso é muito importante para Rio Preto e região. Eu lembro que o ano passado o pessoal do PROAC veio assistir o planeta rock e ficou deveras encantado e até sugeriu que você fizesse um de MPB. Vai rolar? Olha, estamos trabalhando para isso. O projeto de MPB já está aprovado, né? Agora entra na fase de captação e se a gente conseguir a captação desse projeto de MPB, eu posso dizer para você que está nascendo aí um novo conceito de festival de MPB em Rio Preto. É o primeiro MPB Brasil. Estamos na fase de captação. Se as empresas entenderem que o projeto é bom, que é um projeto que traz benefícios à população, acessibilidade aos artistas, aos produtores, a gente pode estar começando aí um novo projeto com as empresas que a gente tem, que é hoje a Renova e a Fama. Quero agradecer a você que sempre tem dado esse espaço e sem dúvida nenhuma, se você é apaixonado por rock, venha para o nosso planeta. Peraí, peraí. Vamos lá? Venha para o nosso planeta. E o lançamento do Planeta Rock esse ano acontece aqui no Vila de Dionísio, uma parceria super bacana. Alexandre Zaninha aqui ao meu lado. Primeiro ano de parceria com o Planeta Rock. Vai ter um camarote especial. Como é que vai ser essa parceria? É o primeiro ano nosso de parceria, né? Nós vamos montar uma estrutura muito especial para cobrir o evento, um camarote Vila de Dionísio, onde a gente pretende levar uma boa parte da nossa estrutura, uma boa parte dos nossos serviços, da nossa cozinha, da nossa variedade de cervejas, para que a gente possa atender um público especial que vai lá curtir o festival. É um tipo de cobertura que a gente já tem feito em Ribeirão Preto, nos eventos da cervejaria Colorado. E agora a gente faz esse evento junto com a cervejaria Ambev, junto com todo o pessoal do Planeta Rock, com a Conebel, que nos dá muito prazer, até por toda a importância, por toda a parceria que a gente também tem com eles aqui em Rio Preto. Agora eu vou fazer uma pergunta íntima. Vai ter coxinha? Não pode faltar. Não, não. A melhor coxinha da cidade. É, a coxinha acabou virando uma assinatura da nossa casa, assim, né? O público vem nos procurar. Hoje em dia a gente tem até uma dificuldade para estar conseguindo dar conta da demanda, até porque no final do ano passado a gente inaugurou o nosso delivery. Então, além do que funciona no próprio bar, a gente tem atendido também as pessoas em casa. E tem sido uma loucura. e a gente vai ter que fazer uma preparação especial para dar conta de atender o festival. Olha, se você for para o Planeta Rock sem coxinha, você vai ser linchado. Não, não tem como. Então a gente se vê lá. Ok, a gente se vê lá. E o programa Malu Rodrigues Visita já chegou ao seu final e eu agradeço de todo o coração a sua companhia nestas visitas. Mas continue conosco. Vá até o nosso blog, malurodrigues.tv.br. Vá até a nossa fanpage que está aqui na sua telinha. Siga-nos no Instagram. Mande-nos o seu recado. E até a próxima edição. E até a próxima edição.